Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Oi! Mas que domingo maravilhoso, tá um domingo de sol! Tá sol, mas tá aquela nebulosidade, né? Nebulização! Nebulização, é precisão! Nebulosidade! Eu queria falar nisso uma boa ideia, amor! A gente comprou um nebulizador, não, não é nebulizador, é coisa de ambiente, como é que fala? Aromatizador! Não, não é aromatizador, não, é aquele que joga o arzinho. Ah, e agora você... Esqueci o nome! Não, mas eu esqueci também, quem souber, bota aí pra gente. Não sei calar de ambiente, não sei calar de ambiente! É, é, que ele vai... vai... purificador! Purificador! Vai purificando, eu ia falar vai purificando, aí eu lembrei de purificador, né? Bom dia, minhas amadas, bom dia, tá tudo bem? Cafézinho por aí? Ó, opa, uns cafézinho, deixa eu botar aqui, calma aí, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu descer aqui. Por favor, né? Por favor, né? Coisa linda, bom dia, vamos lá, 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 vamos lá no domingo! Pera aí, pera aí, deixa eu tirar, deixa eu tirar. Vamos lá! Nada me separa desse amor, nada me separa de Jesus, e aí meu povo, vai lá, vai lá, depois você acaba aí, fica aí, depois você aparece. Gente, bom dia, um domingo maravilhoso pra você, ó, domingo eu só tenho essa palavra pra te dar, ó, 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 gratidão. E outra coisa também, ele tem uma mensagem, também tenho, cada pessoa, cada pessoa é um mundo, e o que? Todo mundo importa, então você é importante, eu sou importante, nós somos importantes, os vestidos são importantes, a natureza é importante. Eu quero começar, já com essa frase da Alice, e com essa frase da gratidão aqui, quero começar esse vídeo, agradecendo as mensagens de carinho no dia do meu aniversário, tá? Me perdoe, gente, foi dia 19 de setembro eu fiz aniversário, e eu não falei nada, não, sabe, não, li as mensagens, mas não comentei nada. Mas também foi uma correria só, foi, foi, foi uma loucura, gente, foi uma loucura no aniversário dele, não comemoramos nada, não fizemos nada no aniversário dele, fiquei até pro pé, não teve nenhum bolinho. A gente foi lá no, fomos no... Fizemos a live, ah, fomos lá, fizemos a live, né? Tivemos que ir na rua, trabalhamos, e no outro dia a gente foi em Arraial do Cabo. É, aí no sábado a gente comemorou. Mas eu quero agradecer, eu quero agradecer, porque, olha, eu não vou deixar de agradecer. A cada pessoa, a cada comentário, você que vem aqui, a gente que tá começando agora novamente, começando agora no balanço. Iniciando. Iniciando novamente, trazendo o nosso dia a dia pra vocês, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente vai fazer, quais os projetos. Então, cada comentário, cara, eu leio aqui, e eu tiro, assim, eu tiro as críticas, né? Porque tem umas críticas que são... Que não são construtivas. A pessoa, você vai lá ver se a pessoa tem seguidores, se tem tempo na plataforma, a pessoa não tem ninguém. Então ela cria uma contazinha fake pra vir e falar alguma coisinha. Mas é normal, gente, isso é normal, isso é normal. Foi por causa das críticas que eu tomei uma atitude na minha vida que eu acho que eu tô em paz, eu tô sossegado, eu tô tranquilo. Mas foram por causa das críticas. Porque se não fosse as críticas, eu não pararia pra analisar certas coisas. Então eu quero agradecer você que deixa o seu comentário aqui. Eu leio todos, gente, todos. Até do povo que critica, cara, eu leio. Até o criticar, até quem critica. Tem uma desavisada aí que só Cristo, né, Jesus? Ela tá, ela tá... Ela tá querendo aparecer mais com ela. Não, ela tá apaixonada pelo meu pai, por faraó. Rapaz! Eu acho que ela quer casar com ele. Eu acho que é. Ah, desavisada. Tu quer casar com o faraó, né? Ué, faz a ferrinha, Ana. Vem cá, quer me tentar. Só que a herança... A herança já tem dono, não foi deixada pra mim. Tem mais nada pra você, desavisada. Então, tá? É isso aí. Vamos lá. Um dos nossos projetos é esse aqui. Você que é costureira, tá? Você pode sair de qualquer lugar do estado aí e vir comprar o maquinário que nós vamos apresentar aqui pra vocês. Tá vendo? Um ótimo domingo. Já fez almoço? Já fez almoço pro maridão? Já tá recebendo aquela cunhada, né? É? Falando bobeira aí. Aquele cunhado pedindo dinheiro emprestado. Misericórdia. Domingo é assim. Ó. Vender. Né, amor? Fala dos projetos aí, amor. Vamos lá. Rapidinho. Vamos vender todas elas, na verdade. Vamos vender essa com a... Essa máquina é qual, amor? Essa aqui é a colarete. Colarete da Bracobi. Aí, gente. Da Bracobi. Ela é maravilhosa. Excelente. Nunca me deu problema. Essa, mamãe. Essa aqui é a colarete e essa aqui é o Overlock. Overlock. Tá me dando... Overlock. Tô ficando velha, gente. Tô esquecendo as coisas. Ó, que eu tomei vitamina A, vitamina D, mas tá adiantando não. Vamos lá. Essa aqui não. Overlock. Overlock. Tá? Da Sum Special. Essa aqui ela não vai vender. Essa não vou vender. Ela tem um carinho muito especial por essa máquina. Eu gosto muito dessa caseirinha. E a Yamata, que é a reta, vou vender também. Gente, isso aqui, pra carregar isso aqui tem que ter muque, tá? É, meu povo. Todas elas. É daquelas de boas mesmo. Então você vai sair daqui de casa com três máquinas. Ó, inteirinha, tá? Inteirinha, inteirinha, inteirinha. Aí você vai me perguntar, Lícia, por que... Vou me assaguentar. Ah, tá. É. Lícia, por que você vai vender suas máquinas? Temos outros projetos, gente. A vida vai nos levando a coisas assim que... É, é... Deus, né? Em primeiro lugar. Ele sabe melhor os nossos projetos, que vai ser melhor pra gente. Então ele vai nos encaminhando. Quem dá ouvidos à voz de Deus, vai se elevando. Quem não dá, fica ali. Quem tem medo, ó, medo. É uma coisa que todo mundo sente. Porém, você não pode dar, ó, ouvidinho pra ele. Vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, muitas pessoas podem estar precisando dessas máquinas para iniciar. Então, é uma oportunidade. Ou quem já é costureira... Tem a nossa amiga aí, Cimeia, né? Cimeia. Pede o maridão pra vir aqui buscar as máquinas. Não tem problema não. Tá novinha, Cimeia. Novinha, novinha. Então, semi-nova. Né, amor? Semi-nova. É, nova. É. O jeito de falar, nova, porque estão inteirinhas. Nova porque está inteirinha. É, tá certo. Então, é... O que a gente vê por aí, né? Pô, os outros botando um valorzão, a máquina toda arregaçada. O projeto é esse. Outros projetos. Outros projetos. Então, eu vou vender as máquinas. Não vou vender a minha caseira, porque eu mesmo fazer minhas coisas. Se alguém me pedir alguma coisa, eu também... Tudo isso aqui vai ser modificado. Pelo tempo, eu faço. Tudo vai mudar. Tudo isso aqui vai ser modificado, tá, gente? Tudo isso aqui. Tudo vai mudar também. Ó, baguncinha, baguncinha. Aqui, olha que beleza. Ó, baguncinha. Gente, mas pelo amor de Deus. Baguncinha. Me empurrando, gente. Baguncinha. Chama a Mariana Penha. Baguncinha. Bagunceiro. Aí, o bagunceiro aí. É o putu da mãe dele. Baguncinha. Tudo isso aqui vai ser mudado. Vamos lá. Tudo. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Mostra o putu. Vem, mamãe. Vem, mamãe, pra gente terminar, porque senão vai ficar longo o vídeo. Então tá. Passa muito rápido. Então é isso, gente. Temos outros projetos. Vamos fazer... Mas também, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não fica toda hora aí no comentário. Cadê? Já mudou? Como é que tá? Calma. Calma, gente. Pelo amor de Jesus. Mas ela sabe como é que eu trabalho. Calma. Às vezes a gente fala umas coisas e a gente... É, a gente fala que são projetos. É. Mas quem sabe... São demorados, né? E quem sabe também... A gente não sabe de nada. A gente vai projetando. Porém, é provérbio 16. Nós fazemos os nossos projetos. Porém, o que fortalece ali é o projeto de Deus, né? Dá uma lida lá. No iniciozinho, de um ao três. De um ao cinco ali. A gente vai fazer o plano, mas a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Então, a gente tá fazendo os planos. Porém, tudo vai depender da vontade. Lá fora continua o nosso projeto. Não, lá fora... Tá certo já. É. Vamos fazer algumas mudanças, né? Sim. É necessário. E quem quer comprar com Lícia Moraes, vai ficar o link aqui embaixo, tá? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. Quero agradecer mesmo, tá? Acabei fazendo aí a propaganda da venda da... Das máquinas. Acabei fazendo a propaganda da venda das máquinas, e... Mas... É, agradecer sempre a vocês. Eu leio todos os comentários, tudo direitinho. Deixa eu agradecer a nossa amiga Tomásia, né, amor? Tomásia, muito obrigado. Ela já sabe o que que é. Tomásia, o presentão que ela mandou, Tomásia. Não entrei em contato ainda com o Tomásia. Quero agradecer a outras pessoas também que mandaram o presentão aí no dia do meu aniversário, tá? 19 de setembro. Muito obrigado mesmo, de coração. E só pra finalizar aqui, eu tenho que falar isso, amor. Gente, eu tô aqui, a gente tá conversando, né? E eu tô olhando lá pra fora, desculpa o meu jeito, tá? Eu tô olhando um calango em cima do muro. Eu não aguento, gente, porque eu amo essas coisas. Ele tá olhando pra gente. Eu tenho medo daquilo ali. Eu não tenho. Eu já peguei, eu já tirei da boca do gato. Que eu não gosto, que mate. Me dá nervoso. Eu tirei da boca dele, salvei um calango, gente. Botei ele de volta. Então é isso, gente. Não tô triste não, não. Tão perguntando se eu tô triste. Tô triste não, tô cansado. É cansaço, gente. Mas Ricardo, foi uma coisinha de nada que você fez. Mas olha... Mas não tem ó. Eu não ia no quintal. Há muito tempo que eu não aparecia no quintal pra fazer nada. Eu até tava brigando com ele. A coisa engraçada. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Como que é pesado essa coisa da resenha aqui. E como que isso, às vezes, acaba nos afetando de uma forma ou de outra. Não adianta você falar assim, ah, isso não afeta não. Gente, existe o bem e o mal. É. Quem trabalhou no mal, sabe que existe o outro lado que é o bem. Quem tá no bem, sabe porque passou lá. Então, de uma forma ou de outra, acaba te afetando, sim. E isso serve de alerta. Eu acho que tem muita gente da resenha que quer acordar, quer até sair, quer parar. Tem, muita gente já saiu, né amor? Porque é cansativo, é enjoativo você ficar seguindo. Agora eu quero que siga a minha vida agora. Agora eu quero que siga a minha vida. E aí, gente, o Mimo acordou, o Mimo acordou. Então, é complicado, sabe. Eu brinco, 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 brinco. Tem hora que eu falo sério, né. Quando eu falo sério, às vezes parece que eu tô triste, que eu tô assim, pra baixo. Mas não, não. É porque eu tô falando sério mesmo. Muito obrigado. Obrigado, família. Família, você que, poxa, já tinha tanta gente que já tava sem vir aqui há tanto tempo. É, e tão voltando, né. E o pessoal tá voltando, tá comentando, tá falando. E eu respondo vocês, gente. Eu dou joinha. Eu vou lá, dou coraçãozinho. Tô sempre ouvindo vocês, cara. Já, já, Astolfo e Judite. Astolfo e Judite, não esqueça. João Oficial, pô. Vamos lá, meu povo. Vou fazer um Maria, hein. Isso é uma outra história pra novelinha do Astolfo e Judite. Aqui a vida é real. Ah, é, você pode, né. Quando acabar esse vídeo aqui, a gente vai começar. Ó, um beijo no coração. Eu não posso falar o nome de todas. Que aí eu teria que pegar um papel assim e botar o nome de todas vocês. Obrigado mesmo, de coração. Tá? Tô sendo sincero com vocês, ó. Quero agradecer a você que tá aqui nesse canal. Quero agradecer a você que às vezes me defende nos comentários. Poxa, quero agradecer a você que tá desde o começo aqui comigo. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Sério mesmo, de coração, tá bom? Beijão, um ótimo domingo. Vai fazer aquele almoço maravilhoso com seus filhos. É, aquela confraternização entre as famílias. Passa um domingo em paz, tranquilo. Você tá sozinha? Hum, você não tá sozinha. Tem aqui, ó. Um casal de amigo aqui que bate um papo, conversa com vocês. Coloca você pra cima. Não gosta você pra baixo, com críticas. Não. Né? Olha, gente, eu não vou citar nome, mas eu conheço a vida de cada pessoa que eu conheço um pouquinho. Cada pessoa que eu conheço um pouquinho, mas não vou falar nome. Ai, 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 ai. Beijinho. É bom. Fica com Deus. Gratidão.